Como é fácil você estar armazenando já o seu sabão e deixar ele já prontinho, porque no momento que você precisar, é só você estar pegando aqui a quantidade que você quer estar fazendo. Por exemplo, se você quer fazer 25 litros de sabão, você pega, no meu caso aqui, porque eu usei, se você seguiu a minha receita, para me fazer 25 litros de sabão aqui, eu sei que eu tenho que pegar 1,233 kg de sabão. Se eu quero fazer 15 litros de sabão, eu pego 615, 617 gramas de sabão para me fazer 15 litros. Laura, mas por que 15 litros? Você vai pegar só a metade. Gente, porque o sabão que você faz usando 1 litro de óleo, ele tem que render, no mínimo, 25 litros de sabão. Usando a quantidade de soda que eu uso, o meu sabão, ele rende, no mínimo, 25 litros. Mas tudo depende do que é que eu vou usar para estar potencializando o meu produto. Então, é um modo bem simples, prático, para você estar armazenando o seu sabão também. Vamos com o tutorial. De volta com vocês com mais um vídeo. Gente, escuta. Não sei se dá para vocês escutarem a Leticale cantando. Leticale sonou aquele inseto desse tamanho aqui que canta chamando chuva. Aqui é de manhã, mas já está bem quente, porque aqui no verão, no inverno é muito frio, mas no verão também é muito quente aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês uma dica bem simples, fácil de você estar fazendo, para você estar liberando as suas caixas. Olha, esse aqui é um sabão de limão e de casca de mexerica, que eu coloquei os dois juntos e fiz o meu sabão. Esse sabão aqui, feito com 4 litros de óleo. Quando eu termino de fazer o meu sabão, eu coloco um paninho dentro dessas caixas aqui e coloco todo o meu sabão. Olha, eu coloquei ele na vasilha, numa vasilha azul redonda. Então ficou, olha, dá para ver aqui que é um triângulo, porque eu cortei desse modo, porque eu coloquei na vasilha azul. Gente, olha, a soda ash aqui no meu sabão. Sabão que faz isso aqui, significa que é um sabão maravilhoso mesmo, um sabão perfeito. Ele já passou o tempo de cura, já está com 5 meses que eu fiz esse sabão aqui. E eu vou mostrar para vocês um modo bem simples de você estar guardando o seu sabão. Então agora, eu vou começar a ralar aqui o meu sabão no ralinho aqui grosso. Esse sabão aqui, para você fazer sabão em pó, também ele é perfeito. Mas vocês sabem que eu faço o sabão em pó do zero. Eu não gosto de ralar sabão para me estar fazendo sabão em pó. Mas é perfeito mesmo. E para me fazer, para me diluir o meu sabão, como eu diluí esse sabão aqui. Esse sabão aqui é sempre um sabão de limão, que foi feito com um litro de óleo. Eu diluí ele, deixando ele no formato de sabão concentrado. Quero mostrar aqui para vocês. Olha, tem até um pouquinho aqui, nessa vasilha, porque a vasilha estava muito cheia. E para mim, expostar aqui, eu tive que tirar um pouquinho. Gente, olha, a consistência que está aqui. O meu sabão super concentrado. Sempre faço à noite, dissolvo à noite. E no outro dia, eu guardo. Só que esse aqui já está aqui com dois dias que ele está aqui fora. Eu não guardei ainda, porque me está faltando vasilhas para me guardar. E aqui eu tenho 15 litros de sabão concentrado. Que se fosse para mim, se eu começasse a colocar água, a fria, aqui no meu produto, eu teria que acrescentar, no mínimo, mais 10 litros de água. E eu gosto muito de usar o sabão concentrado. Porque se eu uso tanto assim, eu lavo uma máquina cheia de roupas. Não precisa de pegar uma quantidade exagerada. Uma colher dessa aqui, que será 50, 60 ml de sabão, é o suficiente para me lavar uma máquina de roupas. E foi feito sempre usando o sabão de limão. Aqui a receita está completa, só que essa aqui, eu fiz várias receitas de sabão de limão. Com um litro, dois litros, três litros, quatro litros, eu fiz várias receitas usando essa quantidade. Porque eu tinha muito óleo aqui e tinha também muito limão aqui em casa. Então, eu fiz doce das cascas, porque era o limão cidro. Então, a casca dele é muito grossa. Então, eu fiz um pouco de doce. Eu fiz muito sabão também. E deixo passar o tempo de cura. E hoje, eu vou preparar aqui os meus sabões, para me estar guardando eles. Olha, esse aqui é um outro sabão também que eu fiz. Olha, também começou a formar aqui a soda ashe. Coloco sempre um paninho embaixo e coloco o meu sabão para passar o tempo de cura. Mas aqui, só aqui embaixo, eu tenho oito caixas de sabão que eu fiz. Porque eu fiz várias receitas no mesmo dia. Então, só aqui tem oito caixas que eu já trouxe lá da minha garagem. Se como eu não ralo o sabão, eu pico o sabão e picando para você guardar, ele ocupa muito espaço. Então, a tâmara vem, daqui a pouco, ela vem ralar aqui esse sabão. Ela vai ralar para mim nessa parte grossa aqui. Porque desse modo, o sabão, ele vai ocupar menos espaço. E aí, terminando de ralar o sabão, eu vou mostrar para vocês o modo que eu faço para eu estar guardando já o meu sabão ralado. Então, ela vai ralar todo o meu sabão aqui, ó, nessa parte aqui. Porque um pouquinho, até aguento ralar, gente. Mas, mais do que uma, duas barrinhas, eu não dou conta de ralar. Por causa da fibromialgia e da artrise, da artrite e da artrose, que eu tenho também nas minhas mãos. Então, ela vai ralar todo esse sabão aqui e depois eu volto com vocês mostrando como armazenar para poder estar ocupando pouco espaço aqui na minha casa. Porque eu não posso misturar, ó, eu não gosto de misturar um sabão com o outro. Mesmo porque o sabão de limão eu vou ralar, vou colocar na vasilha e vou escrever na vasilha a quantidade de sabão que eu tenho ali. Porque eu sei que um quilo de, um litro de óleo, o meu sabão, ele vai render no mínimo um quilo e trezentas gramas de sabão. Um quilo e duzentos e pouco, um quilo e trezentas gramas, às vezes até um quilo e quatrocentas. Mas depois eu peso todo o meu sabão e escrevo também na vasilha quanto era que rendeu e a quantidade de óleo. Eu acho que quando eu for fazer, que eu quiser diluir só uma receita, só a quantidade de um litro de óleo, que eu vou fazer 25 litros de sabão, eu sei quanto sabão ralado que eu vou pegar para mim estar diluindo. Olha, ralando também nesse, na parte grossa, se você quer transformar em sabão em pó também, é só você peneirar ele depois e ele vai ficar fininho. Agora eu vou deixar a tâmara ralar aqui para mim e depois eu volto com vocês, mostrando a quantidade foi de sabão que rendeu aqui, esse sabão de limão feito com quatro litros de óleo. Até daqui a pouco. Olha, ela já ralou essa quantidade aqui, eu já vou tirar aqui da vasilha. Agora eu peso para mim saber a quantidade de sabão todinha e vou escrevendo aqui. Ali eu tenho 1,38 kg. Porque quando eu for fazer, for diluir, eu sei quanto de sabão que eu tenho que pegar para mim para ser uma receita de um litro. Então eu sabendo o peso certinho, eu sei falar para vocês a quantidade de sabão que eu tenho que pegar para mim estar fazendo 25 litros de sabão. E esse aqui, o que eu for pesando, eu vou colocando em uma outra bacia maior. A tâmara já terminou de ralar aqui o meu sabão. Depois que ele passou o tempo de cura, depois de cinco meses, ele diminui o volume, como vocês sabem. Ele me rendeu 4,933 kg. Eu dividi por 4, então cada litro de óleo, o peso aqui é 1,233 kg. Então para mim fazer 25 litros de sabão, eu sei que eu tenho que pegar 1,233 kg de sabão. Porque desse, ele já passou o tempo de cura, ele não vai diminuir mais o volume dele, o peso dele. Então eu guardo nessas vasilhas assim. Olha, vasilhas de plástico e tampo. Ou às vezes eu coloco também nesses galõezinhos aqui. E tampo também, porque desse modo vai ocupar bem menos espaço. E eu não preciso, porque se for para me colocar, deixar nas caixas, ocupa muito espaço. Então desse modo aqui, é um modo bem prático também, que você pode estar fazendo aí na sua casa, vai facilitar, né? Porque às vezes tem dia que você está aí em casa que não está fazendo nada, você deixa passar o tempo de cura do seu sabão. Quanto mais tempo você deixar passar, melhor vai ficar o seu sabão. Antes de você estar ralando, olha, ele ficou um amarelinho, um creminho, color creme, o meu sabão. Porque sendo um sabão de limão, mas quando eu dissolver ele, gente, ele fica mesmo da cor da casca de limão. E da cor da casca, da laranja, né? Da mexerica, que foi o que eu usei aqui para estar fazendo o meu sabão. Então, é um modo bem simples, fácil, prático também, de você estar armazenando aí na sua casa. Se você gostou dessa dica, me dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigada, um beijo grande no coração de cada um de vocês, que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Beijos e fui!